Música 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 Já plantaram Eita Eita Já deu um rastinho Tampou Tampou Pra segurar a conta Música Pode afusar Esse banana não velho nunca tinha assim A baixada A arma dele pra fora Eu só fiz abrir um pouquinho só do que cede o HS Descendo os locais de instalação da bomba Depois Inicio da rodada Aí ó Né mano Os cara de hack é uma cara dura mano Depois fala de mim ainda É Agora aqui foge É um Ah mano que feio Os caras lá é um Lançando granada Bomba plantada Eu dei a calma Aguenta isso vai doer Ih mano fudeu Música Música Ah mano Sacanagem Eu vacilei Não pera no red glitch Pode ir diga Ah tem que ser snipe mano Meu Deus Quanto de gente pra estar no bomba que está um snipe Tem um snipe Não Sniper não Tem um snipe Não Tem um snipe Tem um snipe Tem um snipe também Ah Pega o cara onde? Valeu 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 Ó Porra Aí Bombe Bomba detonada Percemos a rodada Só eu que morri por Descendo os locais de instalação da bomba Não Morri pra ele também por Inicio da rodada O Único de snipe Eu nunca vi isso na minha vida Certo Certo Ué mano A mira dele está melhor que a minha mano A mira dele está melhor que a minha mano Continue andando soldado Descendo os locais de instalação da bomba O ombro que eu for é só indo contra Porque o ombro que eu estou indo não vai Granada Eles vão em um mano É mais fácil lá pra eles Ó eu sempre vou na dois né mano E aí eu pego costas Mas talvez eu não vou não Vou pra aqui mesmo Então tiro Tiro outro Mano eu não consigo ver direito em cima mano Deixo bem melhor Valeu cara Eu não consigo ver no smoke Que os cara gostar de ver Ih mano fodeu mano Vou smocar até dessa porra aqui também Vou entrar de pistola ainda Se liga só eu vou morrer Fora O cara veio no smoke Ai 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 O inimigo eliminou Sacanagem Alguém puxa a médica Ai ou Eu puxo 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 Tô fazendo não Se jogar de médica Tô fazendo não Meu time de médica também não tá contando Não adianta porra nenhuma Opa E sabendo que é dois É dois É dois É dois É dois Ora velho Cara tem que tacar a granada pra matar o retardado Esmoca aí Esmoca, porra E resta, o cara já restou no lau Ah, o cara matou varado, mano A moral é o ping do cara de amarelo Boa, recua, recua Tá em cima, velho Não tem resta, meu irmão Só os dois aí, desceu Aí, vamos, vamos Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Tá por hit, é o filha da puta Tá tirando meu peito Plante a bomba Início da rodada, vai de querida Mas, mas pega esses caralho Panando, não, tá 0, barra 6, mano Passando granada Eita No canto aí Papa não, mano Eu sei Ah, meu Deus do céu Vai escondir Ele foi pra boa Marca o fundo, marca o fundo, marca o fundo Tem pra ligação, mano Tá aí já, não dá, velho Muita boa Direita, direita, direita Aí, mano, vocês não estão olhando, mano Vocês estão tudo escondidos, cara Eu fui ressar, fui ressar Nível A moral, vai tomar no filho Bomba de querida Eu fui pegar bomba Orra, sério Ele doente Inhesa lá, também inhesa Smoká, viado Ó o cara tem smoke, meu Deus Meu Deus Deixa o filho Ele esqueci do smoke Bora virar, bora virar Porra, você é drogado Vira, 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 vira por aí de plantar o cara é burro pra porra o cara pulou virando, mirando pra lá, porra em cima inicio da rodada, bomba adquirida essa sala não vai com o novo nethold porque eu estava em cima porque eu estava em cima do nada e estava embaixo oh vei no fundo ai deve ter em cima tem velho é marco, velho é marco, pode deixar marco ligação em cima mano tem gente em cima mano, oh, oh em cima a velho em cima porra ué eu falei que estava em cima carai é cedrigo sai, 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 sai liga em cima, em cima, em cima, da resla é ali, é ali, é ali, os dois L, os dois L médico foi pra cima do corredor ali e o engenheiro tá o médico tá em baixo bomba 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 porra nas costas, nas costas esquerda vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada ai o cara dá um só e pá pra meu kill ai inicio da rodada e carai esse trago pulado tá bugado eu fiquei zoando de dia dizendo que era comodo de hacker defo um hit em cima, defo um hit em cima oh no spread, oh no spread, oh no spread bomba plantada liga só esqueci eu vou pegar, eu vou recuar mano partiu fora também e carai sniper tá em cima mano, eu vou dar uma 5 nele, se liga só em cima ta o wait peguei o sniper corta aqui ó não tá não pegou? vamos onde chegam o wait tá em cima tá aqui no fundo eu nunca miro mano pra pegar esse cara mano e eu acabei no mirando e eu to fã e mini hit nele no s.. não tira e dinheiro é nof Você acha que ele vai defusar? Não, mano. Nunca. Bomba detonada. Vencemos a rodada. Se ele defusar, você dava 10k de cash pra cada. Plante a bomba. Vamos não. Início da rodada. Bomba adquirida. Negócio. Colocando o granada! Bomba derrubada. Não para no corredor, não, galera. Não para no corredor, não, mano. Lançamos o granada! Chega o médico deitado ali, mano. Cara, nunca eu joguei mal. Tão mal na minha vida que nem eu tô jogando agora. Venceu aqui, mas... Olá, cara. Oi. Tu tem... Recalho com o Sniper? Tenho. Ah, então eu lembrei quando eu joguei mal. Hanqueada. 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 Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Valeu, valeu. Prepare a bomba. É, vamos dois mesmo, mano. Essas porra cravem em todo que é lugar. Início da rodada. Bomba adquirida. Ah, aqui se crava. Vai tomar a garra. Granada! Eles vão ver quando eu trocar minha internet. Esse netcode chegar, eu quero ver. Lançando o granada! Não, mano. Só trocar essa internet. Esse netcode nunca vem. Granada! Tô por irritado. Tem cara em cima, hein. Tem cara em cima, hein. Tem cara em cima. Tô segurando a ligação. Tu ouviram alguém chamar o louquinho um pouco lá depois. Tá com o leite aqui, Drigo. Não, mas é o melhor, então. Por hit. Porra, olha isso, mano. O cara me varou, mano. Engenheiro e bomba. L, L, tem, L, tem. Tô no mini-hit, senão. Ah, mano. Tô dando um hit nos caras, mano. Amarelo. Engenheiro. Engenheiro, esse engenheiro. Tá correndo por quê, homem? Perdemos a rodada. A bomba foi desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Sacanagem, pequenos caminhos aqui. Ah, tem um ali. Mano, não vou espocar não, só vou ressar. Não é meu dia. Médico não amarelo, mano. Engole ele logo, pra ele não ressar. Vai, junta alguém com o dia que lá, o dia que tá avançando, ó. Calma aí. Amperando, velho. Olha lá, não, não. Vai tomar no cu. Vai com amarelo. Vai com amarelo. Ah, não. Merda. A minha não tem balada. Ah, mano. Eu fui fazer merda. Eu fiz muita merda, mano. A minha não tem balada, mano. Eu troquei a... Eu troquei a... A do cara que eu matei, tava carregada. Mas a minha não. Ah, meu. Eu tinha pego dois e enchei. Um. É um. É um. Olha lá, tô falando, mano. Eu não vou jogar isso, não. O bom é que eu não vou, os caras vai, mano. O que é que tem, Rodrigo? Vai ser chora até pra isso. Ah, cala a boca. Peguei médico, engenheiro, quer dizer... Tá caralho, grada bomba, grada bomba, grada bomba. Boa. É... Sniper fundo. Sniper rua. Trilha e voo. Sei lá. Fundo. Rodada bem sucedida. Intercessão ali. Tem corredor e no meio dos contêineros a intercessão. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamos gerar pra dois, gerar pra dois. Início da rodada. Eles vão vir, não, que a gente vira. Eita, bota fugida. Não corre não, hein. Peguei ele no corredor. Ah, que HP. Pensei que eu fosse morrer, valeu. Tá manchando aí, ó. Ah, não. Valeu mesmo, cara. Espera aí, eu quero... É disso que eu precisava. Eu corri atrás, dá pra dar vida pro Unix e ele não para de correr, mano. Calma aí, deixa eu te ajudar. Plantando a bomba aqui no lugar. Plantando, plantando. Bomba plantada. Legal. Olha, mano. Ele dancou, mano. Tira. Não, não. Deixa eu pra meio, né? Deixa eu pra mim. É, mano. Mano. Bomba desarmada, como o céu. Vencemos a rodada. Não, vai da HS. Vencemos o locais de instalação da bomba. O cara no corredor ficou do meu lado, mano. E não me viu. Oi, eu vou pra um. É porque eu dei um caçadinho na cabeça. Vai ser um. Vai ser um tem dois match. Que ele viu não? Que ele viu que era de me matar? Que ele viu. Porra, é doido. Tô falando, mano. O bom que eu vou vai ser o do quanto. Não tem como. Mano, o cara tá visível, mano. Que isso? Eu olhei pra ali, só tinha um corpo morto, mano. Meu colete tá detonado. Preciso de reparos. Tá, reparei ele não. Ah, você veio fazer barulho aqui, mano. Vou na camperagem aqui e o cara vem fazer barulho. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, é. Não, não faça frikinho não. Vá ser frikinho também. Olha aí, mano. O cara tá... Eu tô aí em cima, o cara tá embaixo. Me dá full hit, mano. Me fala. Pariu, mano. Tem uma arma de engenheiro que preste. Sabe bosta. Tem cara não, mano. Vai roxar aí. É dois mesmo. Dois não, três. Já tá aí. Olha. Ele tancou, mano. Ele matou o barato. Meu Deus, lá que a tensa safada, mano. Decento os locais de instalação da porta. Ah, eu tô tancando, mano. Eu sei, eu sei. Início da rodada. Tamo. Ah. A melã mais roubada do jogo, mano. User left your channel. Já não tô em caça, mano. Essa, essa DP-12 que já tá na escada. É um médico. É só o médico. Atrás de você. Aqui, ó. Meu corpo, meu corpo. Coitado, boa. Vacilo meu ter morrido, mano. Aqui, mano. Isso eu. Equipe inédita eliminada. Rodada bem sucedida. Moleque é ruim. Muito legal. Meu Deus. Plante a bomba. Moleque, pula a mirada em mim. Início da rodada. Bom, é contrário. Errei. Essa sala tá uma bosta, mano. Na moral. Ele tem. Ih, merda. Fudeu. Vai, vai. Vai, vai. Ah, mano. Não fazia, mano. Não, véi. Não é isso. Você tá da rede aqui, velho? Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Oh, planta a bomba. Qual bomb? Início da rodada. Bomba adquirida. Vai um, vai um, vai um, vai dois, vai dois, vai dois. Não, vai um de novo. Vambora, volta todo mundo. Rodada. Beleza. Ela é meu, ela é meu. O que é o poder, mano? O cara virou o Froszão. O cara não me matava uma vez. Agora ele já tá mirado. Onde eu vou aparecer, ele tá mirado. Ah, brinca só. Último round eu fiz três caras, fiquei 16 barra 11. Oh, esse baleão aí, ó. Esse baleão não me matou uma vez, do nada. O moleque onde eu ia, ele tava mirado em mim. Piado, me papou. Último kill. Caralho, mano. Cinco partidas pra um pau, um por cento. Cinco partidas pra um pau, um por cento, mano. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Unix. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Adicione o vídeo nos favoritos. E curta a página no Facebook. E acessa o site unixgameplay.com. E diz o que achou do vídeo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui.